Questão 10. Aqui a questão 10 fala, para o circuito abaixo, calcule a tensão que atravessa o resistor R2. Eu gostaria de dizer, na verdade, que seria melhor escrever a tensão sobre o resistor R2. A corrente no resistor que atravessa o resistor R2 e a letra C, a potência que se para em R2. Então, para facilitar, podemos criar um bloco, um bloco R de resistência, que é equivalente, que inclua o R2. Porque se eu souber a tensão sobre esse bloco, eu vou saber a tensão sobre R2, obviamente. Se eu souber a tensão sobre R2, eu posso saber a corrente e calcular a potência. Então, simplificando essa questão 10, podemos reescrever o circuito como uma fonte de 40 volts, o resistor R1, que vai permanecer de 4 ohms, e um bloco, que eu vou chamar de RA, por exemplo. Esse RA inclui o resistor R2 no circuito equivalente. Então, o meu objetivo é saber essa tensão aqui sobre RA, que é o VA. Se eu souber essa tensão, naturalmente, eu posso calcular essa corrente que atravessa R2 e, assim, obter potência e corrente. Então, primeiro vamos calcular o RA. Então, o resistor RA equivalente é igual. Observando aqui, temos três resistores em série, R6, R7 e R8, que o equivalente está paralelo com R4. E o equivalente desse bloco aqui está em série com esses dois, que está, por sua vez, paralelo com R2. Então, podemos escrever a primeira expressão, que é R6 mais R7, porque estão em série, mais R8. Estão em paralelo, eles estão em paralelo com R4. E eles, por sua vez, esse equivalente está em série com R3 pelo lado de cima, mais R5 do lado de baixo. E esse conjunto, que eu vou colocar entre colchetes, está em paralelo com R2. Então, fica muito simples. Aqui, mais. Faltou o sinal de mais aqui. Então, ficou muito simples. Agora, basta resolver, né? Essa expressão, a expressão numérica, que vai ser RA é igual a R6, vamos substituir o valor, né? O RA, que é 4, mais R7, que são 2 ohms, mais R8, que é 1 ohm, o R4 vale 2 ohms, mais R3, que vale 4 ohms, mais R5, que vale 1 ohm, fecha o colchetes, o colchete. E R2 paralelo, que são 2 ohms. Então, o RA, desse bloco, desse bloco, é igual. 4, 2, 6, mais 1, 7. 7 paralelo com 2, mais esses dois aqui, somados, que dá 5. Esse paralelo com 2 aqui, não pode entrar aqui primeiro. Primeiro, tem a prioridade ao paralelismo. Fecha o parênteses, paralelo com 2. 7 paralelo com 2, 7 vezes 2, dividido por 7, mais 2, mais 5. Paralelo com 2, 14. 7 vezes 2, 14, dividido por 9, mais 5. E esse conjunto, paralelo com 2. Aqui o mínimo comum é 9. 9 por 9 dá 14, mais 9 por 9, 3, 4, 45. Paralelo com 2, 45, mais 14, 59. Sobre 9, paralelo com 2. Agora, basta escrever a expressão. 59, dividido por 9, vezes 2, dividido por 59. Sobre 9, mais 2. Aqui, ao final das contas, podemos escrever. Podemos escrever aqui, vamos conferir. Agora, 59, vezes 2, dividido por... 118 sobre 77 ohms, que é o valor desse bloco. Ou em... Põe numericamente, 118 dividido por 77. Ou em decimal, né? RA é igual a 1,5324 ohms. Agora, naturalmente, podemos calcular a corrente do circuito, né? E... Para descobrir a corrente da fonte. E depois a tensão sobre... Sobre RA, né? Então, agora, vamos descalcular a corrente. A corrente da fonte é igual... A tensão da fonte, dividido por R total. A tensão da fonte, 40. Mas o R total é... 4 ohms, mais o RA, né? 4 ohms mais o RA, que é 1,5324. Mais... 118 sobre 77. Fazendo a conta... 40 dividido por... Na forma fracionária, dá... 1.540 sobre... 213, que é a mesma coisa de... 7,23 amperes. Portanto, a corrente em A... A corrente no bloco, né? A RA é 7,23 amperes. Como... Essa corrente... Então, o VA é igual... E... A, que é a mesma cor de S, né? Da fonte... Vezes RA. Então, vai dar... 7,23... Vezes RA, que são... 1,5324 ohms. Que vai dar... 11,079 volt. Então, se eu sei agora... A tensão de VA, eu posso... Obter a corrente em R2. Então, agora... A tensão... A tensão, né? A tensão, né? Eu já sei, né? Então, tensão VA... A questão... A letra, né? Então, VA é igual... A... VR2... V2, que é igual a... 11,079 volt. Agora, a letra B... Com a corrente... A corrente em I2... O resistor 2 é igual... V de R2... Dividido por... 2 ohms. Então, se eu basta dividir por 2 a tensão... Então, dá 5,539 ampere. E a letra C... Com a potência, né? Então, a potência em R2... Pode ser... VR2... Vezes I... R2... Que é igual a... 11,079... Vezes 5,539... 9... Que dá... É... Exatamente... 61,37... 3,9... Watt. Essa é a resposta, provavelmente. Se, pelo menos, vem do Google... É...